Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer queques de fiembro com cogumelos e queijo. Para fazer estes folhinhos, vou usar os seguintes ingredientes. 6 colheres de sopa de azeite 1.5 cebola picada 1 dente de alho picado 2 tomates pequenos maduros, sem pele, cortados em cubinhos 6 cogumelos médios, cortados em cubinhos 1 colher de sopa de folhas de orégãos secas 120 gr de fiembro cortado em cubinhos 120 gr de mistura de 3 queijos 4 ovos 300 gr de farinha de trigo com fermento 200 ml de leite morno Sal e pimenta Num tacho, leve ao lume metade do azeite, a cebola, o alho e o tomate. Mexa e deixe refogar em lume médio até que o tomate comece a desfazer-se. Quando tudo estiver bem refogado, adicione os cogumelos cortados em pedaços. Tempere com sal, pimenta e as folhas de orégãos. Mexa e deixe refogar mais um pouco até que os cogumelos percam a água. Pimenta Por fim, apague o lume e misture o fiambre. Parta os ovos por uma tigela, tempero com sal e pimenta. Adicione o restante azeite, a farinha e o leite. Bata até que fique uma massa homogénea. À massa, adicione o refogado e misture bem com uma colher. Por fim, misture metade do queijo. Divida a massa por forminhas individuais, previamente untadas com manteiga e polvilhadas com farinha. Se quiser, pode usar forminhas silicone, não sendo necessário untar e polvilhar. Polvilhe as forminhas com o restante queijo. Coloque as forminhas num tabuleiro e leve ao forno pré-aquecido nos 180ºC. Deixe cozer aproximadamente 25 minutos. Depois dos queques cozidos, retire-os e desenforme. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau!